Aqui é o Diogo Melo, eu vou resolver a integral do Rafinha Bastos, que é 4 secante de 2x dx. Aí primeiro a gente vai passar a constante para fora da integral, que fica 4 integral de secante de 2x dx. Aí a gente vai fazer essa integração por substituição, vai botar u igual a 2x, du igual a 2 dx. Aí du sobre 2 é igual a 2x. Aí divide 4 por 2, a integral da secante de u, du, que é igual a 2x secante de u, du. A integral de secante ao quadrado é tangente. Aí fica 2 tangente de u mais c. Agora fazendo a retrosubstituição do u, fica 2 tangente de 2x mais c.